Olá, meus amores, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é desenvolver a consciência das palavras, identificar o começo e o final de cada palavra. Nós vamos ler frases e vocês vão perceber que entre uma palavra e outra sempre haverá um espaço. E assim a gente consegue contar quantas palavras tem em uma frase. Vamos começar? Primeira frase. A menina usa óculos. Vocês percebem que a frase terminou porque temos um ponto final, certo? Entre uma palavra e outra conseguimos identificar um espaço em branco. Dois, três espaços, certo? Isso quer dizer que entre cada espaço nós temos uma palavra. Vou marcar os espaços com uma caneta vermelha para que vocês consigam identificar melhor. A menina usa óculos. Vamos contar as palavras agora? A menina usa óculos. Temos quatro palavras nessa frase. Então, vamos marcar aqui com o número quatro. Próxima frase. O sapo comendo mosquito. O sapo comendo mosquito. Vamos contar? O sapo comendo mosquito. O sapo comendo mosquito. Quatro palavras, certo? Vocês podem contar as palavras utilizando os dedinhos, utilizando as canetas que vocês tiverem em casa, grão de feijão que vocês tiverem disponível, tá? Aqui é para eu estar utilizando os dedos. Vamos contar de novo. O sapo comendo mosquito. Quatro palavras. Vamos identificar com o número quatro. Próxima frase. O gato adora tomar leite. O gato adora tomar leite. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco palavras. Vamos identificar com o número cinco. Próxima frase. O menino gosta de jogar bola. O Marquei o espaço. Menino gosta de jogar bola. Vamos contar agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis palavras temos nessa frase. Vamos marcar com o número seis. Agora, vocês terão um formulário para responder, onde vocês deverão identificar quantas palavras temos em uma frase. Lembrando que a gente consegue identificar pelo espaço entre uma palavra e outra. Se necessário, marque esse espaço com uma caneta, escreva no caderno, tá bom? Em seguida, teremos uma atividade escrita. Vocês podem escrever no caderno ou em qualquer folha que vocês tiverem em casa disponível, tá bom? Um grande beijo e boa atividade para vocês. Tchau. 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 Tchau.